Bom, eu venho conversando com você bastante nesses últimos dias sobre uma forma prática de fazer dinheiro, é você tendo um canal aqui no YouTube. Só que existem, obviamente, várias objeções, né? Ah, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Uma das objeções é, ah, eu não sei o que fazer, ou eu não sei fazer nada. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como uma pessoa fez mais de R$ 29 mil aqui no YouTube ensinando a desentupir um vaso sanitário. Ensinando a desentupir um vaso sanitário. Mais de R$ 29 mil. Tem pessoas que prestam serviço de desentupir vaso sanitário, não tem? Não tem as desentupidoras? É possível que quem presta esse serviço não fez tanto dinheiro como alguém que fez um vídeo ensinando como fazer isso. Olha só, o YouTube é uma mina de ouro. Por isso, se você não se registrou ainda, se registre para o evento gratuito que eu vou fazer na próxima semana, nos dias 16 a 18 de novembro, onde eu vou te explicar como você pode, começando do zero, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter equipamentos, mesmo sem saber o que fazer, e claro, o objetivo do workshop é exatamente te mostrar esses comos, como você pode não só fazer dinheiro aqui no YouTube, mas criar um negócio que funcione quando você não está trabalhando, que te dê liberdade geográfica, liberdade de tempo, e que seja uma coisa que você gosta de fazer. Se isso faz sentido para você e você não se registrou ainda, se registre no workshop. Tem um link aqui na descrição. Bom, deixa eu te mostrar aqui então esse vídeo. O que que eu fiz aqui? Eu lembrei, inclusive eu estava em uma live ontem com o Luiz Gamonal, né? E a gente estava conversando, eu estava falando com ele sobre negócio de YouTube, eu lembrei uma vez que eu fui, o vaso sanitário da minha casa tinha entupido, né? E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso e tal e tal? E resolvi pesquisar no YouTube. Acho que não foi exatamente esse vídeo que eu achei, tá? Mas eu lembrei que isso tinha acontecido e fiz uma pesquisa aqui no YouTube sobre como desentupir um vaso sanitário, tá? Então fiz aqui a pesquisa, olha, desentupir vaso sanitário, tá vendo? Então tem vários vídeos aqui, ó. Tem com 5 milhões, 5 milhões e meio de visualizações. Tem esse daqui, olha. Esse exemplo que eu estou te dando é esse daqui. Você viu que tem outros vídeos, inclusive, tá? Mas eu peguei esse daqui só para ficar claro. Então, olha quantas visualizações tem esse vídeo. 2.9 milhões de visualizações. Vamos entrar aqui nele? Olha só, o dono... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. O que você vai fazer é simples. O enquadramento não está 100%. O plástico não seja muito fino, entende? Primeiro, eu vou pegar aqui um pedaço de papel de hélio, né? É, por algum momento, por algum motivo, o enquadramento não está perfeito aqui. Mas, enfim, deu para você perceber aqui? Vamos voltar. Que ele tem 2.9 milhões de visualizações, né? Bom, eu não é de forma nenhuma desmerecendo aqui quem fez um vídeo, tá? Mas, você concorda comigo que não precisa ser um gênio? Não precisa ser uma pessoa completamente diferenciada? Não precisa ser para ensinar isso, tá? E é algo que realmente funciona. Esse vídeo não foi exatamente o que eu usei, mas eu lembro que o que eu usei realmente funcionou e funcionou muito bem. Mas, talvez, você pergunte, tá, Fabrício, mas de onde você tirou esse valor, né? De 29 mil reais. O que que acontece? Como que a pessoa ganha dinheiro aqui no YouTube, né? Deixa eu até tirar aqui. Para você me ver de novo. Uma das formas, a forma tradicional, é através de anúncios aqui, né? Então, você está assistindo esse vídeo, é possível que antes de você assistir esse vídeo, apareça um anúncio aqui para você. Esse anúncio, uma parte do valor desse anúncio fica para o dono do canal, tá? Essa parte, normalmente, é de 60%. Então, essa pessoa que ensinou a fazer, a desentupir o vaso, né? Ele recebeu uma parte desse valor. Quanto que a pessoa recebe? Isso depende muito, tá? No meu caso, no meu caso, o que eu recebo é o equivalente a 20 reais a cada mil visualizações. Certo? Mil reais, ou melhor, 20 reais a cada mil visualizações. Fazendo essa conta, então, dá para dizer o seguinte. Se eu tiver aqui no meu canal um milhão de visualizações em um mês, isso vai me dar 20 mil reais. Beleza? Eu já expliquei várias vezes que, no meu caso, a maior parte do meu ganho não é com os anúncios. Os anúncios acontecem, beleza? Mas a maior parte é vendendo algo, né? Mas a maioria das pessoas que tem canal no YouTube, elas fazem dinheiro dessa forma, que é a forma mais simples. Não precisa vender nada e tal. Elas recebem anúncios ali. Se a monetização desse canal aqui fosse tipo a minha, né? Então, se eu falei que no meu um milhão dá 20 mil reais, ali daria praticamente 60, né? Só que tem diferença. No caso, esse valor do meu canal normalmente é um valor mais alto do que o da maioria. Porque depende muito do nicho, do assunto que você fala. Eu falo aqui bastante sobre a questão financeira. Quem fala sobre a questão financeira, normalmente, esse valor é maior. Porque os anúncios que aparecem são anúncios que a pessoa que paga para aparecer normalmente paga mais. Você não precisa entender isso tudo, mas só para ficar claro. Então, vamos colocar aqui a metade, tá? Vamos dizer que o dono daquele canal recebe a metade do que eu recebo. Ele recebe 10 reais por cada mil visualizações. Então, a gente faz a conta, né? 10 reais... 10 reais a cada mil visualizações dá exatamente... No caso de 2,9 milhões de visualizações, dá 29 mil reais. 29 mil reais ensinando pessoas a desentupir um vaso sanitário. E é, obviamente, eu não sei, não conheço ali o dono do canal, mas ele pode ter outros vídeos ensinando outras técnicas para desentupir o vaso. Ou ensinar qualquer outro tipo de coisa. O que eu quero te mostrar, eu vou fazer outros vídeos, inclusive, para te mostrar exemplos, assim, para você perceber que qualquer coisa, qualquer coisa que você pensar em fazer, é possível você fazer dinheiro aqui no YouTube. Tem, por exemplo, pessoas que fazem dinheiro aqui no YouTube ensinando a limpar a casa. Como lavar um banheiro? Como fazer isso? Você vai falar, pô, mas não é possível, todo mundo sabe isso. Aí você abre o vídeo, tem lá 5 milhões de visualizações. Como fazer um arroz? Como fazer um feijão? Como... As coisas que, para você, pode ser a coisa mais simples do mundo, para alguém não é. E essa pessoa consome, pode consumir o seu conteúdo aqui no YouTube e você ser muito bem remunerado ou remunerada por isso. O que você achou disso? Deixa um comentário aqui, falando o que você achou, se você... O que você acha desse tipo de possibilidade, né? Eu afirmo para você que o YouTube é uma mina de ouro por isso. Qualquer conhecimento que você tenha pode ser compartilhado aqui e pode te trazer uma renda extraordinária como essa que você está vendo aqui agora. Você quer aprender a usar essa mina de ouro? Se inscreva para o workshop. Vai ser online, vai ser de graça e vai ser ao vivo. Para você receber os links, para você participar, é preciso você se inscrever. Tem um link aqui abaixo. Você clica nesse link. Você vai participar de um grupo de WhatsApp, um grupo silencioso, onde tudo vai ser explicado lá. Você vai receber os links lá, tá? Então faça isso, se você quer usar essa mina de ouro, quer aprender a usar essa mina de ouro, que é o YouTube. É isso? Um forte abraço. Te espero lá no workshop.